Quando São Luís e região metropolitana estavam no pico da pandemia, a área da saúde passou por expansões e outras medidas para atender a demanda. O hospital universitário também passou pelas mudanças. Planejamento de abertura de novos leitos de UTI, total de 40 leitos de terapia intensiva, que pôde atender os pacientes na condição grave. Também a utilização de leitos de enfermarias do hospital universitário para aqueles pacientes pós-alta UTI ou aqueles que tivessem condição moderada da doença. Aqui no hospital universitário, por exemplo, o cenário já é outro um mês depois, depois de toda essa expansão. Os 40 leitos que foram feitos para atendimento exclusivo contra a Covid-19 já estão todos ocupados. Em São Luís, os dados apontam que 100% dos leitos do hospital universitário estão ocupados e a taxa de ocupação na enfermaria chega a 60%. No Hospital da Mulher, os números ocupam 60% da enfermaria e 90% da UTI. Já os leitos exclusivos da rede estadual estão com quase 97% ocupados. Em Imperatriz, na segunda maior cidade, há 12 dias, não há vagas na enfermaria e os leitos de UTI já estão com 92% da capacidade. Nas demais regiões, verificamos 113 leitos de UTI disponíveis, 86 ocupados, 27 livres. E continuamos o processo de expansão. Mesmo tendo leitos livres, nós continuamos o processo de expansão. Por prudência, cautela, respeito à população. Para que nós estejamos preparados para qualquer cenário. E vejam, nós não lutamos sozinhos. Os municípios também estão fazendo seus investimentos. Vários municípios, inclusive, fazendo um notável trabalho.